Psicologia de um vencido, Augusto dos Anjos Esta gravação, LibriVox, está no domínio público Psicologia de um vencido Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me a boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Fim do poema Gravado por Lucas Menezes, Uberlândia, 2008 Budismo moderno, Augusto dos Anjos Esta gravação, LibriVox, está no domínio público. Budismo moderno Tome, doutor, esta tesoura e corte Minha singularíssima pessoa Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte Também das diatomáceas da lagoa A criptógama cápsula se esbroa Ao contato de bronca desta forte Dissolva-se, portanto, minha vida Igualmente a uma célula caída Na aberração de um óvulo infecundo Mas o agregado abstrato das saudades Fique batendo nas perpétuas grades Do último verso que eu fizer no mundo Fim do poema Gravado por Lucas Menezes Uberlândia, 2008 Vandalismo De Augusto dos Anjos Esta gravação, LibriVox, está no domínio público Vandalismo Meu coração tem catedrais imensas Templos de priscas e longíguas datas Onde um nume de amor em serenatas Canta a aleluia virginal das crenças Na ogiva fúlgida e nas colunatas Vertem lustrais e radiações intensas Cintilações de lâmpadas suspensas E as ametistas e os florões e as pratas Com os velhos templários medievais Entrei um dia nessas catedrais E nesses templos claros e risonhos E erguendo os gládios e brandindo as astas No desespero dos iconoclastas Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos Fim do poema Gravado por Lucas Menezes Uberlândia, 2008 As Pombas de Raimundo Correia Esta gravação LibriVox está em domínio público Vai-se a primeira pomba despertada Vai-se outra mais, mais outra Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais Apenas raia sanguínea e fresca madrugada E à tarde, quando a rígida nortada sopra Aos pombais de novo, elas, serenas Ruflando as asas, sacudindo as penas Voltam todas, em bando e em revoada Também dos corações, onde abotoam Os sonhos, um por um, céleres voam Como voam as pombas dos pombais No azul da adolescência, as asas soltam Fogem Mas aos pombais as pombas voltam E eles, aos corações, não voltam mais Fim do poema Cheguei Chegaste Vinhas fatigada e triste E triste e fatigado eu vinha Tinhas a alma de sonhos povoada E a alma de sonhos povoada eu tinha E paramos de súbito na estrada da vida Longos anos, presa a minha tua mão A vista deslumbrada tive Da luz que teu olhar continha Hoje, segues de novo Na partida Nem o pranto os teus olhos umedece Nem te comove a dor da despedida E eu, solitário, volto à face e tremo Vendo teu vulto que desaparece Na extrema curva do caminho extremo Fim do poema A Carolina De Machado de Assis Esta gravação LibriVox Está no domínio público Gravado por Leni Querida, ao pé do leito derradeiro Em que descansas dessa longa vida Aqui venho e virei Pobre querida Trazer-te o coração do companheiro Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro Que, a despeito de toda humana lida Fez a nossa existência apetecida E num recanto, pois, o mundo inteiro Trago-te flores Restos arrancados da terra Que nos viu passar unidos E ora mortos nos deixa e separados Que eu, se tenho nos olhos mal feridos Pensamentos de vida formulados São pensamentos idos e vividos Fim do poema Lembrança de morrer De Álvares de Azevedo Esta gravação LibriVox Está no domínio público Gravado por Leni Quando em meu peito rebentar-se a fibra Que o espírito enlaça a dor vivente Não derramem por mim nenhuma lágrima Em pálpebra demente E nem desfolhem da matéria impura A flor do vale que adormece ao vento Não quero que uma nota de alegria Se cale por meu triste passamento Eu deixo a vida Como deixa o tédio Do deserto O poento caminheiro Como as horas de um longo pesadelo Que se desfaz ao dobre de um cineiro Como o desterro de minha alma errante Onde fogo insensato a consumia Só levo uma saudade É desses tempos Que a amorosa ilusão embelecia Só levo uma saudade É dessas sombras Que eu sentia velar Nas noites minhas E de ti, ó minha mãe Pobre coitada Que por minhas tristezas Te definha De meu pai De meus únicos amigos Poucos, bem poucos E que não zombavam Quando em noites De febre endoldecido Minhas pálidas crenças Duvidavam Se uma lágrima As pálpebras me inunda Se um suspiro Nos seios Treme ainda É pela virgem Que sonhei Que nunca Aos lábios Me encostou A face linda Ó tu Que a mocidade sonhadora Do pálido poeta Deste flores Se vivi Foi por ti E de esperança De na vida Gozar de teus amores Beijarei a verdade Santa e nua Verei cristalizar-se O sonho amigo Ó minha virgem Dos errantes sonhos Filha do céu Eu vou amar contigo Descansem no meu leito Solitário Na floresta Dos homens Esquecida A sombra De uma cruz E escrevam nela Foi poeta Sonhou E amou na vida Sombras do vale Noites da montanha Que minha alma Cantou e amava tanto Protegei o meu corpo Abandonado E no silêncio Derramai-lhe um canto Mas quando Preludi a ave Da aurora E quando A meia-noite O céu repousa Arvoredos do bosque Abri as ramas Deixai a lua Pratear-me a lousa Fim do poema Pratear-me a lousa Pratear-me a lousa